Está chegando a hora O que foi dito pela boca de Deus Filho contra pai, nação contra nação O amor se esfriando, acabou a compaixão Profetas mentirosos, mentindo no altar Cantores que se vendem já não sabem adorar A mídia iludindo a mente dos meninos Não dá para aceitar A promiscuidade, o mundo a ver como normal Os homens se matando por coisas tão banais Muitos crentes aceitando A mentira e vai levando Sem com o céu se preocupar Mas ele virá Ele virá Ele vem para buscar o que não se perdeu Ele vem para levar o que não se vendeu Ele vem para arrancar as máscaras que estão enganando o povo de Deus Ele vem para provar que vale a pena ser fiel Ele vem para mostrar que o seu lugar é lá no céu A igreja preparada já canta maranada Ainda hora vem Senhor Jesus Profetas mentirosos, mentindo no altar Cantores que se vendem já não sabem adorar A mídia iludindo a mente dos meninos Não dá para aceitar A promiscuidade, o mundo a ver como normal Os homens se matando por coisas tão banais Muitos crentes aceitando A mentira e vai levando Sem com o céu se preocupar Mas ele virá Ele vem para buscar o que não se perdeu Ele vem para levar o que não se vendeu Ele vem para arrancar as máscaras que estão enganando o povo de Deus Ele vem para provar que vale a pena ser fiel Ele vem para mostrar que o seu lugar é lá no céu A igreja preparada já canta maranada A hora vem Senhor Jesus Ele virá Muito em breve vai sair uma notícia De um povo que desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui muito sofreu Este povo era o povo de Deus Ele virá Que aqui muito sofreu dizzy